Oeste, que vem de novo. Mola metida pro Adriano, cruzamento pro Tadeu! Gol! É de Tadeu! É do Oeste, torcedores do Rubrão, a cabeçada firme do Tadeu no cruzamento do Adriano. Repare, zagueiro fazendo jogada de ala. Ele antecipou-se ao Ferron e meteu a cabeça firme na bola pro lado direito do Lauro. Tadeu, camisa nova, empata o jogo no Moisés.